Não concordo com o namoro no GTRP, nem um pouquinho que seja, porque a galera não tem mindset de ator, assim, não tem mindset de roleplay, pra eles é metaverso, tipo, você só tá sendo você com um carinha lá, e você pode fazer as coisas e falar que é esse carinha, mas você tá sendo 100% você, e eu posso deixar você espantado mais? Off live, off tudo, eu e tu, logo na IP pra fazer um dark, nossa mano, aquilo que o bebê fez no on, na zoeira da live dele, galera vai no off pra fazer uma putaria pesada, em vez de pelo menos eu ligar o webcam e bater a punheta, entendeu? Entendi, tá logo no GTA, mano, mano, no GTA, enquanto o comando lá, barra E, sexy 2 tá sendo feito, o cara tá batendo a punheta, cara, Pro boneco? Pro boneco? Pro boneco dele! Só que ele tá ouvindo no ouvido dele um... Como é que é? Ai! Nossa, mano! Você conseguiu entender onde eu cheguei? Entendi, não, eu sabia que isso rolava. Que é uma Deep Web Zone? Mano, é uma Deep Web, então, mas aí é porque GTRP já não é mais RP, né? Tipo, é 100% metaverso mesmo. É metaverso 100%. Tipo, você tá vivendo uma vida virtual, tá ligado? Você não tá fazendo um personagem, você não tá interpretando nada, tipo, porque aquelas convicções ali, as atitudes daquela personagem que você tá fazendo, é o mesmo que você teria, é a mesma voz, é o mesmo jeito de falar, é o mesmo jeito de pensar, você só tá, tipo, incorporando uma figura no joguinho ali, tá ligado? Não existe nada de personagem nessa parada. Você iria com uma cabeça de, vou criar conteúdo na minha live, o meu personagem arrumou uma namoradinha, vamos criar resenha e fazer isso da risada pra live. É. Fechou a live, eu nem sei quem que é a minha namoradinha, caguei. Perfeitamente, mas o brasileiro é burro, né? Perfeitamente, mas o brasileiro é burro. Tchau.